Boa noite tio Chico. Oi Eduardo. Aqui é Eduardo de São Paulo. Aproveitando que você está falando de segurança, eu sofri um acidente, eu sempre ando de jaqueta, de luva e um capacete bom, mas eu não tenho calça nem uma bota. E nesse acidente eu acabei fraturando o dedo do pé, segundo um médico aí de 4 a 6 semanas para voltar ao normal. Então eu queria aproveitar aí, se você conhece, poder dar uma dica de alguma bota de qualidade, eu estou dando aí uma proteção no pé. Seja boa e não seja muito cara. Valeu aí, obrigado. Eduardo, um beijo para você. Lá na Black Boots, veja lá no site da Black Boots, tem alguns modelos lá, de preferência veja com bico rígido e você tem 10% de desconto lá usando o cupom CHICOSEPÚLVEDA. Está tudo junto. Blackboots.com.br. Está aqui na descrição, tem um link na descrição dessa live, em todos os vídeos. Blackboots.com.br. Você vai ter 10% de desconto em todo o site. E aí a preferência é você escolher uma bota com bico rígido, cara. Aí está tudo certo. Bico rígido, essa bota, essa aqui é a ProRider, tá? É uma bota para motociclismo mesmo com bico rígido, mas tem outros modelos lá mais em conta do que o ProRider. E é isso, obrigado pelo relato e usem bota, galera. Usem bota, não deixem de usar bota. É muito importante, para você ir ali, é importante usar bota. Não usem sapatênis, não usem calçados, aqueles calçados fininhos. Não usem nenhum tipo desse calçado, porque quando você cair, o pé é o primeiro que vai para o saco. É o primeiro que vai para o vinagre. E muito cuidado, tá? Então quando você usa uma bota como essa aqui, uma ProRider da Blackboots, com proteção, com bico rígido, você vai ter um, e com um cano pelo menos médio, você vai ter mais proteção para o seu pé. O código do desconto é Chico Sepulveda. Deixa eu mostrar a bota aqui. Essa aqui é a ProRider, tá vendo? Olha esse bico aqui, ó. Ó. Bico rígido, ela tem essa proteção aqui para o câmbio. Isso aqui é removível, tá? Quem não gostar disso aqui pode remover. Tem a... Eu uso... Essa aqui eu não estou usando porque eu estou deixando de mostruário. Eu estou usando a caramelo, tá? Tem duas cores. Tem a preta e a caramelo. Solado, costurado, ó. Ó a costura reforçada do solado, ó. Isso aqui não sai nunca, galera. Tá aí, ó. E ó a espessura do solado. Cano médio. Essa bota aqui é maravilhosa, tá? Tá aqui. Essa é a ProRider. Vocês vão achar lá no site blackboots.com.br E 10% de desconto para todos os inscritos que usarem o cupom CHICOSEPÚLVEDA. É linda mesmo, Binho. Essa bota aqui eu estou usando a caramelo. A caramelo... Gente, vocês olham assim a preta, né? Preto é um clássico, né? Bota preta é um clássico. Mas depois que eu recebi os dois modelos, né? Eu recebi esse preto aqui, que é lindo. Mas eu estou preferindo muito mais o caramelo. Caramelo é... Putz. Dá uma diferenciada quando você veste uma calça jeans. E eu deixei o modelo caramelo aqui por um tempo. E agora eu botei o preto. Mas eu prefiro o caramelo, galera. E toda a ProRider que vocês comprarem, ela vem com dois cadastros, tá? Tem um cadastro desse todo preto. Que tem esse aqui, ó. E tem esse cadastro aqui, ó. Já vem com a bota, galera. É muito massa. Então vale a pena. Essa aqui é uma bota que vai durar muito tempo. Não é uma bota que vai durar... Sei lá, cinco anos. É uma bota que vai durar mais de dez anos. E é outra pegada uma bota com couro natural, né? Isso aqui não é couro sintético, é couro natural mesmo. A sensação, o calçado, ele é muito mais confortável. E isso aqui tem que usar, tá, gente? Quando vocês começarem a usar uma bota dessa, ela vai estar dura. Então o couro, ele vai amaciando. E ele só amacia usando. Tem que usar. Esse couro, ele fica super macio depois. Usando todo dia, todo dia mesmo. Esse couro, ele fica super macio. E a sensação de você pisar com uma bota de couro legítimo é completamente diferente de couro sintético. E ainda mais uma bota dessa. Eu vou pra todo lugar com essa bota, tá? Então eu recomendo. Você que quer ter cuidado com o teu pé. Não é só uma propaganda isso aqui que eu tô fazendo, gente. Pro meu patrocinador. Mas é um produto de primeira qualidade. É um produto de excelência. Além de você estar pagando uma bota que vai durar anos. Pra não dizer décadas. Se você cuidar direitinho. Isso aqui vai proteger teu pé. Essa bota é feita pra andar de moto. Existem outras botas lá no Black Boots. Que você consegue andar de moto também. Com bico rígido, tá? Aliás, vão lá. O site inteiro tá em promoção com o meu cupom CHICOSEPÚLVEDA. Vocês vão achar a bota pro tipo de vocês. O tipo de bota que vocês curtem. Agora lembrando. É essa pegada aqui, tá gente? Isso aqui é uma bota. O Gui, que faz todo o desenho dessas botas. Ele se inspira em modelos de botas caríssimos, tá? Isso aqui é inspirado em botas gringas caríssimas. Então vocês vão estar pegando uma bota com custo-benefício excelente. E com um corte na pegada das botas mais caras lá de fora. E lembrando. Difícil você achar uma bota boa com costura nesse solado, tá? A costura dessa. Olha a grossura da costura. É isso aqui que vocês vão comprar. Beleza? Então vai lá. Blackboots.com.br Cupom CHICOSEPÚLVEDA. 10% de desconto. Vale a pena. E todo site. Tem outros modelos, tá? Esse aqui é o ProRider. É específico pra moto. Mas se você achar o ProRider muito caro. Tem outros modelos bem mais acessíveis. E que dá pra rodar de moto também. Tá bom? Blackboots.com.br E aí E aí Legenda Adriana Zanotto